Todos, sejam bem-vindos a estas nossas brincadeiras de novo, com os laboratórios de um ato. Eu sou o seu trabalho, sou o pessoal. Eu vou vos fazer uma bebida mais de um ato. Eu queria te conhecer. Também, já sabes isso tudo. O que lhe contou? Ela fez batota, de certeza. Eu queria te conhecer e dizer assim, vosso não pode ser. A princesinha aqui, com o chá. Linha, e tu? Seguira. Tu? Luz. Seguira. E tu? Muito bem, então vamos trabalhar, certo? Já na hora? Então vamos lá provar primeiro um pouquinho de chocolate. Chocolate branco e chocolate nexo. Tirem duas bolinhas cada uma, para vocês provarem. Está bem? Este é chocolate preto? Não, é de leite este. Vão passando. Vão tirando e vou passando aos amiguinhos, ok? Passem-me a minha amizade. Eles já estão a passar aos amiguinhos, está bem? Passem-me a minha amizade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu não gostas de chocolate, Aní? Não gosto. Olha, vais provar este e ver se este não é um chocolate mágico. É que nós fazemos grandes magias com os de chocolate. Neste laboratório só há chocolate bom. E se o miga vai ter manteiga. E esta bem do branquinho? Vou fazer massa. Boa. Se a gente põe os armários, há malas que primeiros gostam. Vale uma. Tá? Já vi. Ah, tá. Os pães lá atrás podem tirar. Não, não, não. 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 Aqui, filha. Aqui, aqui. Ora vai. Deem-me uma voltinha, venham todos aqui para dentro. Está a vontade de ir para o dano aqui ao pé de mim? Vamos lá. Não dá-lá certeza. Vamos lá. Isto aqui é muito mais que eu vou pedir. Eu dou lá a adeus aos pais. Filha, dá-lá a adeus aos pais. Sim, grau. Boa. Vamos lá. Vamos fazer assim o seguinte. Como o espaço é pequenino, vamos ficar todos aqui. Conseguem todos ver? Não consigo ver nada. Se não consegues ver nada, então ficas à frente. Ah, sim. Boa. Todos conseguem ver? Ah, sim. Hã? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer as nossas bolachinhas. Cada um vai cortar a sua bolachinha. Está bem? Pode ser? É melhor eu não cortar, senão eu não corto. Não, não. Isto é o meu colho. Vês? É bom isto. Não importa, pois não. Agora, vês? Pensavas que era com uma faca? Não. Aqui não usamos facas. Neste laboratório é muito especial. Isto é para mexermos o chocolate. É uma raspadeira e uma espátula. Fazemos as brincadeiras com o chocolate. Não, isto é só para mexer o chocolate. Claro que não. Às cócegas? Não tens? Não tens? Não tens? Não tens? Que sorte! Então vá, vamos lá cortar uma bolachinha. Podem escolher uma forma. Sim. Querias as duas? Vou pensar. Está bem? Então cada um vai cortar e depois vai consumir ela para fora. Sim? Então vá. Vamos lá enfiar a linha. Vamos lá. És o primeiro? Então vá. Então vamos fazer assim. Posso oferecer uma. Pequenininha. Então vamos lá aqui. Eu vou mostrar uma vez. Isso. Que morta. Olha, Santa. Boa! Está cheio de energia. Comeste sopa ao almoço? Acho que não. Ai, que boa. Estou a conhecer que tu cortaste isto tão bem. Claro vá. Com o coração. Vamos tentar arranjar então dois para cada um. Vamos ver se conseguimos. Com todos os amiguinhos. Chega. Senão cortas-te mesmo. Isto é um coração cheio de muito amor. Já viste? Vai ser. Vão ser as bolachas mais deliciosas do mundo. Sabem porquê? As minhas bolachinhas. São que têm muito amor. Não é verdade? Então agora podes ir para o teu lugar. Então aqui estou as bolachinhas. Seguindo. Vamos lá, companheiro. Boa! Diga lá se esta estrela não está ao máximo. Não, és um verdadeiro artista. É o coração. Boa! Gostaste da experiência? Quando for o dia da mãe, tens de fazer bolachinhas para a mamãe. Já sabes. Já te vou explicar. Podes ir. Está bem, amor? Obrigada. Esta bolinha. Aqui sim. Próximo. Isto é uma tarefa complicada. Não é fácil. Isto é só para os grandes profissionais como vocês são. Vocês já são os mestres. É verdade ou não? Mas eu nem experimentei. Não? Eu nem experimentei. Eu estou bem, pá. Eu nem experimentei. Não experimentaste? Obrigada. Sim. Obrigada. Não sabias? Não! Não! Fira! Fira! Um! Boa! Vamos puxar assim com a força. Então vá, contira lá. Boa! Está lá! Ó acompanhei! Temos de tomar conta das nossas bolachinhas, senão elas. e depois não podem ir para o fome, não tem que estar aqui a tomar fome disto. Tem que tomar fome aqui? Claro, tem que estar com... Já estão muito avançados, não é? Eu já tenho cinco anos. Já por gastas duas? Podes voltar aqui. Muito bem, parabéns. De sorte, parabéns. De sorte, parabéns. Obrigada. Para o coração. Claro. Pois podia. Mas claro que podia. Ouça. Se não esqueçam de todo lugar. Vai dizer, não faz mal. Parece tu princesa. Vamos lá. Pegas. Pegas e nada. Todos gostam de lachinhas? Estas são tão doces. São cheias de amor e carinho. Isso. Boa. Tu já fazes isto lá em casa, não fazes? Claro, tens muita experiência. Obrigada, amiga. Pode ser por lugar. Vamos lá, agora aqui. Vocês vão ser todos pastéis quando crescerem. Ou não? Queres a ser um cozinheiro. Bem-vindo. Queres a ser um cozinheiro. Mas já, vamos lá. Vamos provar uma, queres a provar uma, queres a provar uma, queres a provar uma. Olha. Tu és o chefe a tinta do tabuete. Tens que tomar... Tens que tomar conta. Tens que... Sim, tens que estar com atenção. Até os chefes têm um intervalo. Os chefes têm um intervalo? Há três dias. Às vezes. Estás sozinho, aqui dentro? Só tens cá o pai e a mãe. Ah, boa! Tem aqui um filho muito atento. Boa! O chefes tem um intervalo. Tem dias. Tem que descansar. Se não depois, o que é que nos acontece? Nós vamos descansar. Olha, deixamos queimar as bolachas. Ah, pois! Temos que descansar muito ali. Claro! Se não, depois, se não for a bolacha, devemos queimar-nos depois, ativar-nos a fazer. Exatamente! Vamos lá! Obrigada! Vamos lá! Gente, uma coxinha já fazes isto. Ó, deixados, não é? Tentares a encontrar aqui um pouquinho. É isso que pode falar agora. E então, gostaram da experiência de fazerem bolachinhas? Sim! Ah, então agora já fizemos tudo para ir embora, ou não? Sim! Já se pode ir embora? Não! Então, vamos comer! Não! 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 Não tem mais coisas! Não tem mais coisas! Obrigada! Ainda estamos todos! Vou escalar! Trabalho com as pessoas no início! Voltar! Está tudo bem consigo! Hum? Descortar! Eu estou com muito bem do trabalho! Olha que os homens... Esticam para trás! Esticam para trás, que as mulheres chegam ao frente! Esticam para trás! Esticam para trás! Esticam para trás! Fasca, tu não queres tirar? Não! Não! Queres que eu faça por ti? Está sério! Estás com vergonha! Não me queres ajudar! Não! Tá bem! Eu estou a fazer as coisas! Às vezes nós não estamos a envolver, às vezes a vida não nos envolve mais e nós estamos sempre com aquela disposição, temos que compreender, não é assim? Nós vamos ter bolachinhas à mesa, não é? Olha, este é um coração incomido, pois é. Olha, nem sei quem veio aqui comer este coraçãozinho tão doce. Olha, foi a forma, não foi? Ora bem, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pôr os nossos bolachinhas no forno. Então o que é que as nossas bolachinhas no forno? Farinha, arroz, 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 arroz. Este é a senhora. Vem para aqui a ajudar? Não, não, não. Então tá bom. O que é que nós fizemos? A maçã, eu quero um. 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 Agora vamos pôr aí de tabuleiro. Olha, olha, olha... Está tudo isto aqui no laboratório? Está tudo mal. Está tudo mal. Não ouvi falar isso a respeito. Falta algum ingrediente especial. O Sr. Doutor quer vir comer as nossas bolachas. Por isso está tudo mal. Vai, tchau. Vou comer para baixo. Vou comer todas as bolachas. Não. Não... Não... O quê será o quê? O quê é que vocês fizeram? O quê é que vocês fizeram? É que vocês fizeram os espaços no desenho. O quê é que vocês fizeram? Putaram? Se faz mais! Já não há mais. Já não há mais. Depois é que fazia as coisinhas. E não há mais fácil! Não há nada! Não há mais fácil! Anda cá, para as pessoas que podem entrar numa laboratória, estão-te-se fazendo testes mesmo. Você vê se o teu coração bateu? Não, não fala em nada, só muito alto. É ginomérico, rápido. É ginomérico. Não tens o coração a bater? Quase. Acho que o Marri comia. Que giro. Eu sou um verdadeiro cientista. O que é que tu achas que ensinou estas senhoras a fazer estas bolachas cheias de chocolate e cheias de amor? O que é que eu te ensinei, pá? Ih, vejam lá as bolachinhas que já saíram de fogo e tão lindas. Sabe-me as nossas bolachinhas que queriam fazer? Estão deliciosas ou não estão? Tu és batuteiro. Estás a descobrir a minha magia. Estão ali. Quero uma estrelinha, senhor doutor. Ora, vamos dar a sua sal doutora... Vamos dar a sua sal doutora ou não? Não. Não. Só por causa dos dentes... Não é? Toma lá a sua sal doutora, não é? Pois é, pois é. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Todos gostam de beber leitinho? Gostam de leite? E gostam de leite com chocolate? Eu não quero beber, mas eu gosto! Tu gostas? Eu gosto só de não beber. Pai, posso pedir-me um favor? Juntem-se mais um bocadinho com os filhos que é para os meninos de trás poderem chegar aqui à frente também. Então, vocês estão aí com baixo papel, ok? Isto é para outra magia. Há muitas magias. Então, o que é que nós vamos fazer? Coisas deliciosas, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ter leite e misturar chocolate. Vamos dar-lhe uma bebida bem deliciosa. Eu não quero obrigada. Não queres, meu querido? Então, olha que a chocolate é especial. Eu não quero. Não é de pacote. É tu sabe, amor. Leva, leva. Depois ficas com o foco e é uma grande chatice. Nono. HasnBC-ma- 0005-2-3-0-3-4-2-1-3-4-2-1-3-2-3-3-3-2-5-5-4-7. Agora o que é que nós vamos fazer? Outras com o foco e é uma bebida bem do seu foco. Vamos... Dra. Graças a Deus que não! És rico de espírito. Van tentar. I Farm hurman-a em malkia! Está com a saluteiro. Bele. São baruladas. Álmaragia e baruladas. Bem também. Ok. Mesmo na cozinha dekatica também vai dar-lamb sticko. Não... Um só para saber. Boa! Então vê o que eu estou a fazer? Estou a misturar o leite e o chocolate. Estou a fazer uma magia. Ouçam lá, companheiros. Querem descer aqui. É a minha bebida maravilhosa. Já o vejo um bocadinho. Já o vejo um bocadinho. Boa! Mais agora aqui a nossa amiga. Ui, está a citar aqui uma bebida especial. Vamos lá, a seguir. Tens que ganar o cientista. Tens que ganar o cientista porque ele é goloso. Temos que ter atenção. Se ele andar aqui de volta de mim, ele vai sair na parede. Não! Por que está a desculpa? Não, o cheiro é uma pata. Como é que eras? Vamos lá, mexer. Vamos lá. Isto. Isto é uma tarefa difícil de fazer experiências com o chocolate. Então, olá. O cheirinho tão bom, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Preto. Aqui está. Não gostas? Sim. Não gostas? É francesa? Boa! Seguiram? É melhor só com ele. Até as dois horas. Vocês já estão preparados para fazer polícias lá em casa. Mas, por que você é? Não, não está comendo. Não! Deu quase vão dizer assim. Eu fui fazer umas magias. Magias? Mas não se anahista, não. Não. Não lhe vamos dar nada. Claro que não! Vamos lá! Vamos lá! Posso mexer a minha vida! Conta, também. Agora aqui vamos estar com o chocolate. Ora bem, então já pedimos a nossa bebida mágica e eu agora vou-vos dar a provar. Parecemos bem? Então vá. Não é com o meu pai e com a minha mãe. Podem beber. Podem beber. Mas vou esperar apenas bolachinhas para se embebem o chocolatinho com as bolachinhas. Vou com as bolachinhas. Deixam-me ficar com a água se apreende. Pronto, tiramos as bolachinhas. Fazem um pique-nique. Parece que nos vai fazer um pique-nique. Não queriam fazer um pique-nique comigo? Sim. Sim. Temos aqui um menino generoso. E ele gosta de partilhar. Já viram bem? Só um bocadinho. Mas não vais partilhar as bolachinhas aqui com o cientista, foi não? Uh, já criou uma. Ora, pois claro. Vocês não dêem hipófilos, amigas? Não? Vou deixar aqui para não entornar, está bem, amiga? Só para colar e fazer? Sim. Tentinho. Tentinho e saboroso. Tentinho e saboroso. Não, não deixaste, não. Estou brincando. Deixa. Mas um papel também. Então o que é que nós agora vamos fazer? Eu ia fazer uma magia com o pau. Uma? Uma magia com o pau. É. Estás a planejar uma magia com o pau? Como? Mas não é uma magia fácil. Não. E o que é que nós agora vamos fazer? É.